No vídeo de hoje a gente deu uma passadinha aqui na concessionária Lexus Jardim em São Paulo para apresentar para vocês o sedã de luxo grande da marca Lexus, o ES300H, modelo para aquele cliente que não abre mão de muito conforto, sofisticação, qualidade construtiva e uma mecânica extremamente confiável. O Lexus ES300H está disponível no Brasil em apenas uma versão de acabamento, a Luxury, e tudo que a gente vai mostrar nesse vídeo para vocês do carro é sempre série. Conjunto de iluminação dianteiro é bastante moderno e sofisticado. Começando pela assinatura luminosa, que você tem aqui uma espécie de seta, bastante usado no recurso de estilo da Lexus. Aí nós temos isso aí que é a luz de lanterna e também a assinatura da luz de rodagem diurna, farol baixo do tipo projetor 100% em LED, farol alto também em LED, inclusive com o tipo projetor, e olha que legal, o pisca é em LED, mas quando você aciona o pisca, ele também aciona uma luz em curva de 45 graus. Essa luz também se acende quando você liga a luz de neblina traseira. E esse farol aqui, além de ser autonivelante, também tem um sistema de comutação automática do farol alto na estrada à noite. A exemplo de outros modelos da Lexus, o S300H também possui o LSS, Lexus Safety Sense. Para ele funcionar, o carro tem um radar frontal eletromagnético atrás do símbolo da Lexus e uma câmera instalada ali no parabrisa. Com esses dois sistemas, o carro pode ter, por exemplo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e até mesmo o sistema de permanência de faixa. A exemplo de outros veículos da Lexus, aqui nós temos um veículo híbrido pleno, que usa um sistema elétrico mais um motor a combustão. Explicando primeiro o motor a combustão que fica aqui desse lado, temos aí um motor 4 cilindros, aspirado, injeção direta, a gasolina, 2.5 litros de ciclo Atkinson. Não é o ciclo Otto, é o ciclo Atkinson para ser mais eficiente em matéria de consumo de combustível. Mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com outros dois motores elétricos que ficam na porção esquerda do carro. Esses motores são responsáveis por várias coisas. Então eles podem dar a partida no motor a combustão, auxiliar o motor a combustão em matéria de torque e potência, também tem a função de carregar a bateria de alta capacidade e em alguns casos eles também são responsáveis por mover o carro em modo 100% elétrico. E quais são os números desse conjunto aqui? Falando exclusivamente do motor a combustão, ele produz potência máxima de 178 cavalos e torque máximo de 22,1 kgfm. Já o conjunto elétrico que fica do lado esquerdo, produz potência máxima de 120 cavalos e torque máximo de 20,2 kgfm. Agora o detalhe curioso, muita gente pergunta, mas qual é a potência combinada? Aqui nós temos uma potência combinada de 211 cavalos. E sempre fica aquela dúvida, por que eu não posso somar a potência do motor elétrico a potência do motor a combustão? E é muito simples entender isso. São motores com características diferentes. O sistema elétrico é muito mais eficiente em baixas rotações ou baixa velocidade. É onde ele funciona melhor. Nesse ponto, o motor a combustão não é eficiente. Ele faz mais força, gasta mais combustível e rende menos. Entretanto, quando o carro ganha velocidade, aí a situação se inverte. O motor a combustão passa a ser mais eficiente e o motor elétrico perde eficiência. Por isso que a potência combinada não é a soma das duas potências. E o sistema de câmbio desse carro? Ele utiliza uma construção transexo. É uma forma bastante elaborada de construir, mas o funcionamento seria parecido com engrenagens planetárias. Ele não é aquele câmbio típico CVT com polias e uma correia. Ele tem um funcionamento parecido com um continuamente variável, onde você tem relações infinitas de marcha. Mas ele usa esse sistema transexo, que é diferente do CVT convencional. O importante é que esse câmbio consegue sempre utilizar os dois motores, quer seja o combustão ou o sistema elétrico, na melhor condição para economizar sempre combustível. Mesmo sendo um veículo grande, com quase 5 metros de comprimento, ele consegue ser bastante eficiente. Números oficiais do Inmetro. Na cidade, 16,3 quilômetros por litro. E na estrada, 15,5 quilômetros por litro. Nada mal para um veículo desse tamanho. E para quem está interessado no desempenho, o modelo consegue fazer uma aceleração de 0 a 100 em apenas 8,9 segundos. Um detalhe que pouca gente percebe, mas faz diferença no uso do carro, é o para-brisa, porque ele tem tratamento acústico. Isso ajuda a reduzir o ruído externo para dentro do veículo. Pode parecer um detalhe sem importância, mas no conforto interno do carro, faz muita diferença. O conjunto de suspensão desse carro é totalmente independente, tanto na dianteira quanto aqui na traseira. O carro vem calçados com roda aro 18 polegadas, diamantadas em dois tons. E o pneu tem medida 2,35 de largura com perfil 45. O teto solar do modelo segue o estilo convencional. É um teto solar posicionado aqui na parte da frente. E a abertura, o vidro entra para a parte de dentro do teto. A vantagem disso, sobre tetos que o vidro bascula para fora, é o menor coeficiente aerodinâmico e também a menor turbulência de ar. O S300H tem um sistema de chave presencial. Aliás, a chave é muito bonita. Ela foge aí do estilo comum. Ela é bem assimétrica. Agora, o que você consegue fazer com essa chave, por exemplo? Imagine que você deixou o carro no sol. Está muito quente lá dentro. Você quer ventilar o carro antes de entrar no veículo? Você aperta aqui para destrancar uma vez. Aperta e segura o botão. Olha o que ele vai fazer. Ele vai abaixar os quatro vidros e também abrir o teto solar. E se você quiser fazer o inverso? Você saiu do carro, tem vidro aberto, teto solar aberto. Como é que você faz para fechar? Aperta o botão para trancar. Ele vai fazer o fechamento e o rebatimento dos espelhos. Apertou o botão e segurou. Aí ele vai subir os quatro vidros e também fechar o teto solar, acrescentando muita comodidade. Assim como acontece na parte dianteira, aqui atrás, o carro é 100% iluminado em LED. A gente tem aqui luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca em LED e até mesmo a luz de ré. Incluindo a luz de placa, também em LED, para deixar o conjunto bastante harmônico. E o S300H ainda tem esse detalhe aerodinâmico aqui na tampa do porta-malas que funciona como um aerofólio. E por falar em porta-malas, olha só, tem acionamento elétrico. Você pode abrir aqui, por exemplo, pela chave de telecomando ou até mesmo por botão dentro do carro. E na hora de fechar, tem um botão aqui na tampa que você aciona para fazer o fechamento com todo conforto e comodidade. O porta-malas conta com 454 litros de capacidade, o que é um volume bem grande. E o detalhe, existe comunicação com a parte interna do veículo. Aquela tampinha ali, você abre a partir do banco traseiro. Originalmente ela foi criada para pessoas que transportam no carro. Skis ou tacos de golfe, não é muito comum no Brasil. Mas de toda forma, se houver a necessidade de transportar algo mais comprido, você tem esse recurso no Lexus ES300H. O acabamento no interior do Lexus ES300H é elogiável. Porta do motorista, tem material emborrachado na parte superior. Cor acolchoado em várias partes, principalmente onde você apoia o braço. Controle com simples toque para abertura e fechamento dos vidros, trancamento das portas, controle dos espelhos, incluindo a função de rebatimento dos espelhos. E tem mais. Banco do motorista totalmente elétrico, inclusive com ajuste de lombar. Volante também com ajuste elétrico. E mais. Tudo isso indexado com três memórias. Aqui dentro, lado esquerdo, você tem o botão para ligar e desligar o Head Up Display, o botão para as câmeras 360 graus, abertura do bocal do tanque de combustível, abertura do porta-malas. E olha que detalhezinha interessante. Apertando esse botão, tem um pequeno porta-objetos dedicado para o motorista. E até o fechamento é muito suave. Ideal para colocar chaves ou controles remotos. Com 2,87 metros no entre-eixos, o que não falta é espaço no banco traseiro. Coloquei os bancos dianteiros de forma confortável para que eu sente lá. E olha, do meu joelho ao encosto do banco, mais de um palmo aberto. Movimentação de pés extremamente generosa. Você consegue até colocar um pé atrás do outro. Você ainda tem aqui um porta-revistas com uma borda rígida dos dois lados, do passageiro e do motorista. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Tomada de 12 volts. E ainda mais duas tomadas USB do tipo C para carregamentos positivos. Outro recurso. Descansa-braço com o porta-objetos. E mais dois porta-latas, alça de segurança aqui no teto com ganchinho para cabide. E aqui, luz de leitura em LED. Excelente padrão de conforto e acabamento aqui atrás também. O console aqui é muito bem desenhado. Você pode abrir para o lado do motorista ou para o lado do passageiro. E aqui dentro tem tomada 12 volts, mais duas tomadas USB do tipo C para carregamentos positivos. Esse espaço também acomoda muito bem o smartphone. E dois porta-latas aqui ao lado da alavanca de câmbio. Tudo isso de forma bastante acessível e bem desenhada. Aqui você tem a opção de ter a climatização automática do banco ou três níveis de ventilação, três níveis de aquecimento para o banco do motorista. E isso também está disponível aqui para o banco do passageiro. Três níveis de aquecimento, três níveis de ventilação. E esse botão aqui é muito interessante. Quando você aperta ele, ele abre ali uma rede traseira para diminuir a incidência de sol. E você faz esse controle diretamente aqui pelo botão que está no console. Central Multimídia traz mapa de GPS embarcado. Aliás, uma tela bem grande, com alta resolução, o que permite ver não só o caminho que você está fazendo, mas tudo que tem nos arredores. Além disso, você tem menus de acesso direto aqui do lado esquerdo. Então, função de áudio, a fonte que você estiver utilizando, função de telefone conectado para o Bluetooth. Aqui você tem algumas configurações do carro, como a parte de climatização, que você consegue controlar também pela tela da Central Multimídia, ou escolher funções adicionais aqui. Além disso, climatização dos bancos também pelo controle da multimídia, informações do computador de bordo do carro, e até mesmo o gerenciamento do fluxo de energia. Por fim, um botão de configuração para funções da Central Multimídia e outras funções do carro. E tudo isso de forma bem simples, sem você ter que ficar entrando em vários menus para conseguir fazer as configurações. Algumas coisas que merecem atenção aqui no sistema de climatização desse carro, né? Além do ar-condicionado digital e automático e dupla zona, e a climatização dos bancos, aqui na tela da Central Multimídia você consegue colocar o ar-condicionado, quer seja para resfriar ou aquecer, num modo econômico, ajuda a economizar combustível. E também você tem aqui a tecnologia Nano-X, ela pode estar ligada ou desligada. Com ela ligada, o ar-condicionado tem uma espécie de ionização, e isso ajuda principalmente aquelas pessoas que têm alergia respiratória. Aqui dentro dá para perceber o cuidado construtivo que esse carro tem. O painel à frente do passageiro, por exemplo, você tem aqui um material emborrachado, aqui na parte de baixo também, e até mesmo quando a peça é de plástico, ele tem um acabamento muito sofisticado. Tudo isso, não só o painel, mas o console, ou ainda o cuidado na construção do volante, passa uma sensação extremamente agradável para quem está aqui dentro do carro. Alguns outros detalhes que a gente observa aqui no console, como a função hold de freio, quando você acionar ela dentro da cidade, mesmo com o carro engatado, você pode tirar o pé do freio, que ele mantém o freio acionado até que você acelere o carro. O EV mode, se você tiver energia na bateria, o carro fará um deslocamento em modo 100% elétrico. A alavanca de câmbio, tem também aqui uma posição, quando você joga ela para o lado esquerdo, que ela vai fazer o carro entrar em modo esporte, e também a possibilidade de você fazer a simulação de marchas. E um outro detalhezinho, aqui quando você puxa para trás, você tem acesso a uma porta USB-A para integrar com a central multimídia, e uma USB-C para carregamento expositivo. Tudo isso pensado para ser muito funcional. Hora de dirigir aqui o ES300H. Bom, chave presencial, basta estar aqui dentro ou você vai dar a partida. Se o carro tiver alguma energia na bateria, ele vai ligar o ar-condicionado, mesmo sem ligar o motor a combustão, que é justamente essa vantagem do carro híbrido pleno. Se ele precisar de energia, aí o que ele faz? Dá a partida no motor a combustão para carregar a bateria. No caso aqui, ele já tem um pouco de energia na bateria, então o ar-condicionado já está funcional. Vou destacar para vocês aqui, a facilidade de uso do sistema de ar-condicionado desse carro, porque tudo tem tecla direta, então é fácil a utilização. Você tem aqui um botão para fazer o ajuste da temperatura do motorista, outro botão para a temperatura do passageiro, aqui para você ter trazendo o ar de fora, recirculação fechada, ou deixando aqui o modo automático. Além, botão para totalmente automático, ventilação mais rápido, mais lento, você também tem aqui o direcionamento da ventilação, desembaçar o parabresa frontal, e desembaçar o vidro traseiro e os espelhos laterais. Então o acesso é muito simples, você não tem que ficar navegando em menus para achar as funções. O que você quer fazer? Tem uma tecla dedicada para aquilo. O uso do painel à frente do motorista também tem uma operação muito simples. Lá do esquerdo do volante, você tem aqui um botão com teclas cursoras, aí você tem um painel parcialmente digital, alguns ponteiros são analógicos, como o de indicador de temperatura e o nível do tanque de combustível. Aí você vai ter aí porções digitais, à esquerda você tem a função do computador de bordo, e usar é muito simples. Então você tem a tecla cursor aonde? Você põe para cima e para baixo para ver as diferentes funções do computador de bordo. Aqui você vai ter o consumo instantâneo e a média de consumo de quilômetros por litro, autonomia, velocidade média, depois, aqui está mostrando para você justamente que existe um pouco de carga aqui na bateria, né? E ele está usando essa carga para manter o ar-condicionado, mas ele mostra a condição de uso do motor a combustão e deslocamento do carro também. Aqui você tem pressão dos pneus e aqui uma tela em branco. Aí você colocando para a direita, você vai acessar aqui a função da bússola, mais uma vez para a direita a função de áudio, aqui tem uma tela dedicada para os sistemas de assistência à condução, aqui se tiver alguma anomalia no carro é nessa tela que aparece e por fim um menu de configurações, onde você consegue configurar aqui o centralizador de faixa, os alertas de faixa aqui que vibra o volante, quanto que você quer de sensibilidade no sistema de centralização. Você também tem aqui o controle de cruzeiro, o alerta de colisão frontal, o indicador de ponto cego, esse daqui é o sistema de assistência, né? De detector de obstáculos, que usa os sensores ultrassônicos dianteiro e traseiro. você também tem aqui para ligar e desligar esses sensores, além de configurações diversas do veículo. Então, é muito fácil utilizar, porque basta você navegar por essas teclas cursoras dentro do menu que você quer, você acha a função ou a configuração de forma muito fácil. Hora de dirigir o carro, uma coisa que você pode escolher aqui é se você quer um dos três modos de condução. Você pode colocar o carro na posição esporte, inclusive ele vai mudar aqui o visual do painel. Apertando o botão, você tem a condição normal de uso e colocando aqui o botão para baixo, você tem o modo econômico. Vamos usar ele no modo econômico justamente para a gente poder ver a eficiência de como é o carro dentro da cidade. Outra coisa que precisa ser destacada, o conforto a bordo desse carro. É impressionante o silêncio aqui dentro, o acabamento do carro, os vidros com tratamento acústico e não só isso, mas a qualidade do couro, o revestimento do couro no volante, a qualidade do couro no banco. A gente percebe que tudo aqui é pensado para proporcionar um máximo de experiência, e conforto para o cliente. O carro tem um sistema de câmera 360 graus bem inteligente. Eu estou aqui no trânsito da cidade, olha só, ele está me mostrando a visão à frente do carro e nas laterais. Então, quando você está fazendo manobras, isso te ajuda e ajuda bastante. À medida que você ganha velocidade, ele desliga o sistema, obviamente, para não desviar a tensão do motorista. Mas, toda vez que você está numa condição de manobra, ele automaticamente liga as câmeras 360 graus para manter o motorista informado de tudo o que está acontecendo em volta do carro. A vantagem do veículo híbrido numa cidade grande, no trânsito pesado, é quando você está parado no trânsito como agora, e o motor a combustão, a gente consegue ver aqui por essa tela, que ele está desligado. Então, o carro não está consumindo combustível nesse momento, mas você continua tendo a climatização do ar-condicionado por conta da bateria de alta capacidade. E até mesmo, deslocamentos em velocidade mais baixa, quando você sai no semáforo, quando você está numa desaceleração ou mantendo uma velocidade constante dentro da cidade, você consegue fazer isso em modo 100% elétrico. e tudo isso ajuda a economizar combustível. Aliás, agora, essa saída aqui no semáforo, eu estou fazendo com o apoio elétrico, sem o motor a combustão. No sistema de visão 360 graus, você pode escolher modos diferentes. Tem esse que é o modo tradicional com a visão superior e apertando o botão mais uma vez, ele coloca o carro aqui com a função, por exemplo, do veículo transparente à medida que você anda. Qual é a utilidade disso? imagine que a via tem um buraco, você precisa desviar do buraco. Com a visão do carro transparente, você vai conseguir ver exatamente por onde você está passando e o buraco, qual é a posição dele em relação às rodas do carro. Isso te ajuda, por exemplo, a desviar desses obstáculos. Então, essa visão 360 graus que simula o carro transparente, acaba dando uma ajuda bastante útil em algumas situações. Isolamento acústico do carro é elogiável. Estou num túnel aqui em São Paulo onde tem bastante barulho, né? Seja de motoqueiro, de outros carros, ou mesmo no trânsito pesado, você percebe que o isolamento acústico, principalmente dos vidros, é algo que se destaca quando você compara o Lexus, até mesmo com outros veículos de categoria premium. mesmo dentro da cidade, você consegue usar o controle de cruzeiro adaptativo. Estou aqui na marginal e olha só, além do controle de cruzeiro adaptativo, também tem um sistema de centralização de faixa, como vocês estão vendo, ele acompanha o movimento da pista, claro, curvas suaves e você não pode ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, mas ele te ajuda a fazer a curva. Então, se você, por exemplo, se distrair para mexer em alguma coisa da tela da central multimídia, o sistema vai te manter dentro da faixa. Se ele perceber que você está muito tempo sem a mão, ele dá um alerta aqui no painel. Se você continuar sem a mão, ele vai desativar o sistema. Mas esse auxílio, principalmente em longas viagens, onde você vai ter o controle de cruzeiro adaptativo, mais o sistema de centralização de faixa, fará uma grande diferença para uma viagem muito menos estressante. É muito fácil utilizar aqui os comandos para os assistentes à condução. Além da tela dedicada, que você navega aqui colocando simplesmente para a esquerda no botão, você tem um botão aqui do lado direito que você escolhe a distância em relação ao carro da frente, são três níveis possíveis, o botão onde você liga e desliga o controle de cruzeiro adaptativo e o botão que você programa a velocidade. Apertou o set, ele vai programar a velocidade. Aí você vai aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Isso tudo de forma bastante simples e direta. Então, o botão não tem várias funções. O botão é dedicado para aquela função. Isso é muito bom, porque não distrai o motorista e ele sabe que aquela função está sempre naquele mesmo lugar. Nesse momento, depois de andar um pouco aqui no trânsito de São Paulo, na Via Marginal, a gente tem uma média de 18.1 km por litro, número superior àquele informado pelo Inmetro na cidade. E isso tudo graças à tecnologia híbrida plena que o carro tem. Aqui nós temos diferentes modos da câmera 360. Um deles é esse que ele coloca a carruceria do carro transparente. mas qual é a utilidade desse modo transparente da carroceria? Imagine você está andando numa via, tem um buraco relativamente grande na pista e você precisa desviar do buraco. Com a imagem da carroceria transparente, você consegue fazer o desvio do buraco vendo ele em relação às rodas. Ajuda bastante. Quando você precisa fazer manobras com o carro, a câmera 360 graus é bem inteligente. Então, se você engata a ré, ela vai colocar a imagem de ré e a imagem 360 graus. Se você põe para frente ele alterna para a câmera adianteira. Agora, na câmera de ré, está vendo? Quando tem veículo se aproximando pela via, ele te dá indicação aqui do lado mostrando a aproximação desses veículos para que o motorista fique atento quando ele tem que entrar numa via de alto movimento sem ter o perigo de dar ré e não ver o veículo se aproximando. Isso faz toda a diferença para garantir a segurança. E vamos ver aqui o nosso resultado de consumo nesse rápido teste. Rodei aqui 20.2 km dentro da cidade de São Paulo num dia útil e olha a média 19.6 km por litro, bem acima do número divulgado aí pelo Inmetro. A gente teve uma velocidade média de 28 km por hora, portanto, é um circuito bem urbano. o que a gente consegue ver aqui no modelo é que ele é extremamente eficiente, mas mais do que isso, muito, muito confortável com acabamento de primeiríssima qualidade, isolamento acústico invejável, mesmo quando você compara com outros carros, não só de categoria premium, mas de preços bem superiores ao do Lexus. até aqui, a gente viu que o Lexus ES300H é um modelo ideal para quem procura eficiência, conforto e qualidade construtiva. Além disso, o modelo conta com cinco anos de garantia total e o sistema elétrico híbrido oito anos de garantia total. Também é um modelo bastante seguro, são dez airbags aqui no carro, dois frontais, dois laterais na frente e no banco traseiro, mais dois de cabeça e mais dois para os joelhos do motorista e do passageiro. Assim, é um carro bastante completo. O modelo você encontra na Lexus Jardins em São Paulo a partir de R$ 360.990,00. Comprecar é ideal para quem quer vender Comprecar é ideal para quem quer comprar Se precisou vender ou comprar Acesse hoje mesmo Comprecar Acesse Comprecar.com.br Comprecar